Uma das principais recomendações para prevenir a infecção pelo coronavírus é evitar aglomerações. E de acordo com este economista, são justamente os setores que dependem deste movimento de pessoas que devem ser mais impactados. As pessoas podem começar a ter receio de frequentar lugares com aglomeração de pessoas, então você imagina que restaurantes podem ser afetados, shopping centers, empresas que trabalham com turismo, porque você vai receber uma quantidade menor de turistas. Então você tem também indústrias que às vezes dependem de componentes eletrônicos, são importados da China ou de outros lugares, que já estão tendo dificuldade de trazer esses produtos. Ele diz que até mesmo o PIB pode sofrer uma queda depois das medidas adotadas contra o novo vírus. Tem estimativas que foram apresentadas pelo Ministério da Economia de que num pior cenário a gente teria uma redução de 1% no PIB do país. Um ponto percentual no PIB do país, isso dá algo em torno de 20 bilhões de reais, que é um montante significativo. Mas essas estimativas do Ministério da Economia, elas traçam um cenário que, a depender do prolongamento da crise, a gente pode transformar esse crescimento que está positivo até num quadro negativo. Então realmente é uma situação preocupante, mas é importante que a gente encare, adotando as políticas econômicas corretas para poder passar por esse momento. Além disso, o Espírito Santo, que tem uma economia que depende do mercado externo, é um dos estados que podem ser mais prejudicados pelo coronavírus. Ontem a gente teve o anúncio dos Estados Unidos impedindo a entrada de imigrantes, no caso de pessoas que visitam o país da Europa. Isso naturalmente traz uma preocupação de que outras economias, como a economia americana, é uma grande economia, que ela possa ter uma recessão e ela tendo uma redução da atividade econômica. As nossas empresas aqui do estado, que fornecem commodities, como aço, minério de ferro, com certeza acabam impactadas, sem contar que o estado também tem uma economia muito dependente do petróleo e a gente soma essa crise do coronavírus com problemas de redução do preço do petróleo, que também pode afetar toda a economia capixaba. Para o secretário de Estado de Desenvolvimento, as relações da economia do estado com outros países, como a China, onde começou o surto da doença, são um fator preocupante. Nós temos uma economia, uma base de exportação às commodities, né? Então, realmente, se você diminui o consumo, você diminui essas exportações, e aí tem também um impacto na questão da movimentação portuária, fretes, enfim. Realmente, a gente tem uma preocupação com isso, mas é preciso aguardar, porque o mercado de commodities é um mercado que tem toda uma especificação muito particular, porque os contratos são negociados com bastante antecedência. Então, a gente precisa aguardar para ver como é que vai ser esse comportamento, especificamente com relação às commodities. O governo do estado ainda não tem uma estimativa de quanto pode perder ou deixar de ganhar com a crise relacionada ao coronavírus. Mas a expectativa é de que o estado se recupere, porque essa crise acontece no início do ano. Mas isso depende de ações mais efetivas do governo federal. Estamos ainda no primeiro trimestre, né? Nem acabamos o primeiro trimestre do ano. Então, se medidas urgentes, como nós falamos aqui, com relação ao governo federal, a exemplo de outros países forem adotadas, possivelmente nós vamos recuperar a economia, temos tempo para isso, né? E é isso que nós estamos aguardando.